Bom dia, senhor! Bom dia! É que eu vim registrar a minha filha que nasceu! É... muito bem! Então me diga o nome do pai! E do filho do Espírito Santo! Vim! É... garoto, você não entendeu! É o nome do pai! E do filho do Espírito Santo, amém! Mas será possível, garoto? Você não está entendendo! É o senhor que é o pai da criança? Por quê? Quem tem alguma fofoca? Estão falando alguma coisa ao contrário? Ô, meu garoto! Como é o nome da criança? Coloca, senhor, de ABC! ABC? Garoto! Um nome desse não pode! Mas a filha é minha! Eu coloco o nome que eu quero! Mas é proibido por lei! Não pode! Agora deu! Eu ia colocar parecido com o nome da mãe dela! E como é o nome da mãe dela? A e D! Estão maluca!